Vamos falar agora sobre um pouco de campo de atuação, então você entendeu as ferramentas que você precisa ter, para que usar as ferramentas e como ser um bom profissional, agora aonde que você vai trabalhar? Assistência técnica, lembra lá no começo que eu falei para você, você pode ser o perito judicial, PJ, ou seja, a procuradoria geral do teu estado, você vai lá no fórum, vai na PGE do teu estado e vai fazer a inscrição, sou o perito judicial, o juiz vai nomear você em determinados casos, existem os casos gratuitos que você recebe um valor de tabela, é bem baixo, mas é um começo, aí você vai ganhando know-how ali, vai ganhando conhecimento e os juízes vão te nomeando para causas um pouco mais onerosas aí que você pode aumentar bem aí o teu caixa, tá bom? E aí você tem prazos para entregar este laudo, você tem uma série de roteiro a ser cumprido, por assim dizer, retirar o processo do fórum, notificar os interessados, agendar a vistoria, prazo para confeccionar o laudo, prazo para conversar com os assistentes das partes, prazo para entregar o protocolo deste laudo e prazo para receber o din-din deste processo, tá? Então, isso aí é interessante. Você pode ser assistente técnico. O assistente técnico, ele não precisa ter inscrição na procuradoria geral do estado, nada impede que tenha, tá? O assistente técnico, nada mais que um profissional reconhecido que vai defender a parte interessada. Eu posso ser assistente técnico, eu posso ser o PJ. Não tem problema nenhum. Só que o PJ, óbvio, vamos reforçar. O PJ, num processo, nunca pode ser assistente. São pessoas distintas. PJ é uma pessoa nomeada pelo juiz. Assistente técnico é um perito nomeado pela parte. E os dois vão se contrapor, tá? O assistente técnico, ele vai querer convencer o perito judicial de que aquilo está certo. O perito judicial, ele não vai querer contrapor, ele vai querer entender se o que o PJ, o assistente técnico, está falando é verdade. Se ele concordar com o assistente técnico, ele vai chegar pro juiz e falar, ó, seu juiz, tá aqui no laudo, a parte tá correta, tá tudo certo, não existe prejuízo pra parte. Ponto. Acabou o processo, você como assistente ganhou pro seu cliente, tá todo mundo feliz. Ou o PJ pode, ao contrário, falar, olha, o assistente técnico está querendo ludibriar, tá querendo ludibriar a sua pessoa, esta comarca, passando informações falsas. Ou, o que o assistente técnico está dizendo não condiz com a realidade. O processo é outro, a forma de construção é diferente. E aí o PJ vai ter que provar que o assistente está errado e mostrar pro juiz. E o juiz vai concordar ou não. E aí, dependendo do conhecimento, do grau de conhecimento do juiz, tá? Então, isso é a questão do perito técnico na parte pública, por assim dizer, tá? É muito comum, é um trabalho bem legal, trabalho dinâmico, você não fica parado. Você para aí, seis horas de cadeira pra digitar o laudo, tá? O resto é dinâmico, é na rua, conhecendo pessoas, falando com pessoas, adquirindo conhecimento técnico e pessoal muito legal. Você tem um laudo de vizinhança, o laudo de vizinhança é aquilo que eu disse, você vai construir uma torre e aí você precisa fazer o laudo de vizinhança. Atenção, se uma construtora te chamar, convidar você pra fazer um trabalho de laudo de vizinhança, é complicado. Por quê? Você precisa fazer uma vistoria técnica, você precisa ter acesso à informação da construtora, que tipo de fundação ela vai usar, quantos subsolas vai ter e quantos andares terá. Essa construção, ela vai gerar búlbo de pressão. Conhecidamente no nosso ramo, búlbo de pressão é o quanto de energia essa estrutura vai depositar no solo. Esse búlbo de pressão, ele pode pular uma residência e afetar a residência do lado. Então, essa energia toda que corre, que percorre por baixo do solo, pra fazer a carga desse prédio se tornar estável, ela pode oscilar e ela pode pular uma edificação. Então, muitas vezes você tá fazendo uma do lado e não vai ter nada. E na casa seguinte, ela vira a desmoronar, porque o búlbo de pressão foi tão profundo que a energia do solo pulou uma residência e pegou a outra. Ou, a dinâmica desse búlbo de pressão é tão constante que ela pegou três casas seguidas. Então, você tem que entender essa situação pra falar, olha, construtor, eu preciso vistoriar a casa 1, a casa 2 e a casa 3. Ou, de acordo com o teu laudo de estudo, eu só preciso vistoriar as duas casas do lado, uma ou outra. E aí tem uma forma de como cobrar isso aí. Um laudo é um preço, você vai fazer vários laudos, é um outro preço, é um outro tipo de serviço, tá bom? São situações interessantes. Laudo de conformidade de obra. Essa é outra situação bem legal. O laudo de conformidade de obra é aquela obra nova, a construtora terminou a obra, ela entregou a obra, ela está ok? Olá, se você chegou até aqui é porque você tá gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo pra você aproveitar o curso completo, copie o cupom de desconto que tá aparecendo na sua tela e utilize-o no lado da compra. O link do produto tá na descrição do vídeo. Até mais! Quem sabe dizer se essa obra está ok? Você, você sabe dizer se essa obra está ok. Você tem o conhecimento técnico, você estudou, você teve acesso a informações das fábricas de tais produtos e aí você vai lá fazer o recebimento da obra nova. As tomadas estão funcionando? Eu tenho um número mínimo conforme norma de tomadas por cômodo? Sabe aquele panfletinho que o corretor de imóvel mostra pra você pra convencer aquele layoutzinho? Aquilo é prova técnica. Então, se você comprou um apartamento de 80 metros quadrados, você vai nesse apartamento, você vai medir todos os cômodos e deu 79 metros e meio. Você tem um problema de escritura, você tem um problema de matrícula, você tem um problema de imposto, você tem um problema de condomínio. Porque é cobrado isso tudo sobre fração ideal, sobre metragem. Te venderam 80, você recebeu meio metro a menos. Tá errado, vai brigar com isso e você tem um laudo te provando isso. Então, laudo e recebimento de obra nova. Eu comparo mais ou menos assim. Quem já comprou um carro novo? Vai fazer a vistoria pra retirar o carro novo. É observado se não tem arranhão na lateral do carro, se não tem um abalamento no teto do carro, se a pintura tá ok. Você vai testar, pô, o farol acende. Você vai testar, poxa, tem luz de ré, tem step. Vai abrir o porta-mala. Ah, o step está aqui. Tá tudo certinho. Você vai fazer a vistoria no carro. Vamos falar de valores. Você comprou um carro aí, 80 mil reais. Você fez toda a vistoria. Vai fazer emplacamento, mais vistoria. Pneu zero, combustível, tá tudo certinho. Você tem a garantia desse carro. Por quê? Que raios, que carga d'água você não faz uma vistoria pro imóvel que você comprou. Então, ó, um outro fator de convencimento que você tem pra levar isso pro seu possível cliente e você trabalhar mais, por exemplo, no laudo de conformidade de obra nova. Comprou um apartamento? Não estamos falando de 80 mil. Estamos falando de 300 mil. 400 mil reais. Dependendo do apartamento que você for comprar, muito mais. O céu é o limite. E por que você só vai vistoriar o seu apartamento? Entrei a obra, o que você vai ver? Você não tem piso, você vai ter que colocar tudo. Tá, o teu apartamento é só isso? Não. O teu apartamento é garagem. O apartamento que o teu cliente, né? O apartamento que o seu cliente comprou é garagem, é portaria, é caixa d'água, é área de lazer, é área comum. Você comprou tudo isso, você não comprou o apartamento. Quando foi vendido o apartamento pro cliente, foi oferecido área de lazer, academia, churrasqueira, quadra, piscina, isso tudo tá incluso no preço desse apartamento. E as pessoas que compram não têm esse conhecimento, vamos chamar assim, técnico. E você tem. E aí você vai chegar e falar assim, olha, o apartamento é legal, mas o conjunto que foi vendido tá cheio de falhas. Tá aqui o apontamento no documento. Esse seu cliente vai poder brigar com a construtora. E vai te agradecer muito lá na frente de todos os apontamentos, de todos os erros que tem aí nesse documento que você fez, nesse laudo de inspeção predial. Tá legal? Vamos lá. Importância da inspeção predial. Então, como tá escrito aí. O seu conhecimento técnico definirá o sucesso do seu cliente. Logo, a sua reputação e colocação no mercado depende disso. Falei isso a aula toda. Você não pode ser mais um. Você tem que ser o. Não seja mais um perito. Seja o perito. E a sua diferença começa logo nos equipamentos que eu te mostrei. Você tem que ter à sua disposição os equipamentos necessários pra você coletar as provas de campo da forma mais correta possível. você é o perito. Você é o detentor do conhecimento técnico. Tá bom? Tenha em mãos importantíssimo código de ética. Você é arquiteto código de ética do CAL. Você é engenheiro código de ética do CREIA. Tenha em mãos o código de ética. Por quê? Eu explico. O código de ética vai fazer com que alguns erros seus de apontamentos de erros de outros colegas infrige a ética. Você pode infringir a ética profissional. Então, toma cuidado. Outra coisa. O código de ética pode punir você por anotações erradas na ART ou na RRT. Então, é um documento contratual, preencha com calma, preencha correto, pague a ART, pague a RRT. Isso tudo vai comprovar a legalidade e a capacidade técnica que você tem. Tá bom? Gente, primeira aula, dúvidas. Vai falando, vai anotando. A gente vai, no canal, a gente vai tirando as dúvidas. Vamos fazer uma revisãozinha básica do que eu passei para vocês até agora. Tranquilo? Então, vamos lá. Revisão de conteúdo. Quais profissionais habilitados legalmente, quais são os profissionais habilitados legalmente para executar o trabalho de perito? Quem pode ser um perito? Sabe? Falei aí, prestou atenção na aula? Quero a resposta. Onde buscar mais e melhor qualificação profissional para ser o melhor perito? Também disse lá no começo, lembra? Você tem que ser o perito, não mais um perito. E aonde você vai buscar conhecimento técnico para isso? Aonde? Fala. Quero ouvir. Quem são seus clientes potenciais? Aonde estão seus clientes? Isso é importante. Você precisa fazer a manutenção financeira da sua profissão. E aonde estão seus clientes? Como você vai correr atrás desses clientes? Ou melhor, quando você é o profissional, quando você é o perito, como esses clientes vão correr atrás de você? Quais serviços você fez para que esses clientes venham até você? Quem são esses clientes? Como que você vai identificar esses clientes para causar necessidade neles de vir a contratar o seu serviço de perito, por assim dizer? Quem são eles? Diz aí para a gente. também quero ouvir. Beleza? Vamos lá? Então, você respondeu corretamente o que eu te perguntei? Arquitetos e urbanistas e engenheiros são os profissionais habilitados legalmente para executar o trabalho de perito. Tá bom? Lembra? Olha, o laudo pericial pode ser multidisciplinar. A empresa me contratou. Na minha vistoria prévia eu encontrei um objeto que precisa ser vistoriado por um engenheiro mecânico. Eu não tenho habilidade técnica. Não posso opinar legalmente sobre aquilo. Vou chamar um amigo meu engenheiro mecânico e vai falar sobre aquela peça metálica. O parecer dele junto com o recolhimento de ART dele vinculada à minha principal vai para o laudo. E aí a gente tem responsabilidade solidária sobre essa ação. É um laudo multidisciplinar. Pode ser feito dessa forma. Tranquilo, tranquilamente. As associações, na segunda pergunta, as associações, sindicatos, conselho de classe, fábricas e o IBAP do seu estado realizam periodicamente cursos de capacitação e reciclagem sobre os materiais. É ali onde você vai encontrar toda a sua capacitação técnica da melhor forma possível. Ninguém melhor para falar de uma tinta do que o próprio fabricante da tinta. Ninguém melhor para falar de um bloco do que o próprio fabricante de bloco. Aprenda com eles e seja o melhor perito. Tá bom? Os clientes, olha lá, construtoras, vizinhos de obras novas, procuradoria geral do seu estado, imobiliárias, corretores. Lembra que eu falei? Esteja na associação, conheça pessoas, as pessoas te conhecerão. Então, nesses ambientes você vai encontrar o seu cliente. Não tenha dúvida disso. Sabe quem é um outro cliente muito importante para você? O seu colega de profissão. O engenheiro colega seu de profissão, o outro arquiteto colega seu de profissão. Lembra, os laudos podem ser multidisciplinar. Um engenheiro colega seu pode ser chamado para fazer uma vistoria. Na vistoria dele, ele encontrar alguma coisa que ele não tenha domínio do assunto e ele vai chamar você para falar sobre aquilo. E aí você tem uma RT, uma RRT vinculada à principal dele. Então, ele também é o seu cliente. Ele também pode convidar você a fazer parte de um laudo pericial. Tá ok? Eu fico por aqui. Logo mais, tem mais informação para você. Tá bom?